Fala o vento, like that sets me free Atualização do GT Online do dia 30 de março de 2023 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo pra vocês novidades da atualização do GT Online Que começa no dia 30 de março de 2023 E também tudo que termina hoje, pra você não perder absolutamente nada no GT Online Inclusive, como ficar rico, ainda hoje Caso você assista esse vídeo no dia 30 de março ou após o dia 30 de março Dá uma olhadinha no comentário fixo Porque lá vai estar o resumo de tudo que chegou na atualização semanal do GT Online Do dia 30 de março de 2023 Pessoal, é o seguinte Hoje é o último dia pra você conseguir o Eudora Ele vai sair do estoque E também, pra quem tem dúvida O Virtue vai continuar aparecendo Pra quem concluir pela primeira vez As 5 missões do The Last Dose Vai ganhar o Virtue com a estampa Friend Mind Bora saber primeiro tudo que termina hoje Pra você não perder absolutamente nada Na sequência eu trago pra vocês informações sobre Live de amanhã, 4h30 da manhã Que você não pode perder O evento do Last Dose que termina hoje Bora lá Conclua a missão de intervenção da última dose Para obter o Slide Gloof Floral Reabasteça seu laboratório ácido E conclua uma missão de venda Para obter a máscara de esqui Enema Florida Preta Conclua um depósito clandestino diário Para ganhar a máscara de esqui Enema Florido Cerceta Conclua todas as missões da última dose Para ganhar o boné Slab Oncinha Limão E o tênis de pano Todos os presentes serão entregues Após a conclusão em até 10 dias Lembrando que ele termina no dia 29 de março E pra ajudar a Rockstar está dando Duplo dinheiro, duplo RP Nas missões da última dose E ainda um acréscimo Um bônus de 25% a mais Que termina hoje também Duplo dinheiro, duplo RP Num modo adversário pisando em falso Duplo dinheiro, duplo RP Em alguns serviços criados pela comunidade Duplo pagamento nas gorjetas do taxista Duplo dinheiro, duplo RP Nos depósitos clandestinos Nos pacotes escondidos Que são os pacotes do G, do Gerald No traficante de rua Aliás, vejam a localização dos traficantes de rua No dia 29 de março de 2023 Pra você não perder essa oportunidade E também a localização da Ganvan A Van do Arsenal No dia 29 de março de 2023 No dia 30 vai estar no comentário fixo Desse vídeo a partir de amanhã Essas são as armas da Ganvan Up otimizador Cruzeiro avançado Soco inglês Pistola de combate AD P de combate Rifle de precisão RPG Desafio do veículo premium Fique entre os dois melhores Por dois dias consecutivos Pra ganhar o Baylor blindado O veículo Grotti Turismo Classic É da oficina do HAL Estes são os três veículos da pista de teste O Paraya Date E o Gautin O carro do pódio do cassino dessa semana Winnie Easy Sport Veículos da loja Simeon Está o Eudora Rebla GTS Winnie Easy Clássico Benefactor Strater Rapid GT Cabrio Veículos do showroom são Anis RE7B Pfizer Astrom Bricade Está com desconto Tanto pra comprar Ou pra reformar Táxi está com 30% de desconto Power Surge Com desconto RE7B Fate Tem o preço de fábrica E o preço Compre agora Rebla GTS Também está com desconto Gautin Clássico Pessoal Quero lembrar Que amanhã Dia 30 de março 2023 A partir das 4h30 da manhã Tem live de atualização Aqui no canal HuntersClan Onde nós vamos Confirmar Tudo que vai chegar Nessa atualização Lembrando também Que ainda hoje Eu vou trazer pra vocês Aqui no canal Um vídeo Com a prévia Exatamente do que deve chegar Então não perca Ainda hoje Pra você saber Antecipadamente E mais Veja agora O que você vai fazer Pra ganhar milhões No GTA Online Hoje Pessoal É comum Quarta-feira A Rockstar Fazer atualização Nos dados do jogo E ainda fazer Algumas correções De glitch Então não perca tempo Porque os glitches Do Frozen Money E também Duplicação de carros Os dois solo Continuam funcionando Eu vou deixar No comentário fixo Desse vídeo Pra vocês Agora eu vou mostrar Pra vocês Um método Pra você ganhar Muito dinheiro Muito RP Subir de nível Ficar rico Ainda hoje Com um modo adversário Pisando em falso Que está dando Duplo dinheiro Duplo RP Preste atenção Nas dicas Primeira coisa Eu vou recomendar Pra vocês Irem pra uma sala Apenas por convite E se você tiver Um amigo Ou mais amigos Você pode ganhar Muito mais Coloca nos comentários Seu ID E a plataforma Que você joga Chama o pessoal Pra fazer esse método Com vocês Preste atenção Vai pra uma sala Apenas por convite E aí você vai aqui Aperta o botão Options GT Online Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Modo adversário Essa semana É o pisando em falso E convidar um amigo Pra fazer com você Você pode fazer O método AFK O que é o método AFK Você bota pra jogar E o jogo vai jogar Sozinho Pra você E pro seu amigo Você não precisa fazer Mais nada Então Você pode fazer Qualquer outra coisa Quando você voltar Eu recomendo Volta A cada meia hora Pra dar uma olhadinha Como é que está E aí você vai ganhar Muito dinheiro Muito RP Sem fazer Absolutamente Nada Já já no final Eu vou explicar Por que você tem que voltar A cada meia hora Combinado Então Eu vou botar Pra iniciar O serviço Que vocês já viram Eu vou colocar aqui Vence com sete rodadas Só funciona Com sete rodadas Se você estiver Numa sala de convite E aí você chamar O serviço Sete rodadas Você consegue colocar Lembrando Sala de convite Ok Aí você vai convidar O teu amigo Que vai te ajudar Vocês dois vão ganhar No final Você vai decidir Quem vai ganhar mais Tá bom Botou pra iniciar Assim que iniciar Basta vocês colocarem Os dois analógicos Do controle Um em direção Do outro E virar o controle De cabeça pra baixo Em uma superfície plana A câmera vai começar A girar E só isso Você e seu amigo Devem fazer isso Vai ficar girando A câmera Agora eu vou super Acelerar o vídeo E aí Vocês devem também Deixar o controle Carregando Conectado no cabo USB Ligado no controle E ligado no console Pra que vocês Não caiam Por inatividade Feito isso Quando passar Meia hora Vocês voltam Pra olhar Como é que tá o jogo Combina teu amigo Meia hora depois Vocês voltam Porque meia hora depois Já passou As treze rodadas Vai ter doze rodadas No total Seis pra você Seis pra ele Porque automaticamente Você ganha uma rodada Seu amigo Ganha outra rodada E assim por diante No final de trinta minutos Vocês decidem Quem vai ganhar mais Nessa vez Simples assim Ok Aí você combina Com teu amigo Eu posso ganhar mais agora Aí você vai Mata teu amigo E você vence O jogo Beleza Depois você reveza com ele Fala agora é tua vez Vamos fazer outra coisa Deixa o serviço aí Rodando de novo Você não precisa nem mais Mexer no jogo Basta Basta Sempre você Confirmar a cada Trinta minutos Tá bom Então a cada Trinta minutos Você precisa Confirmar Esse método Por quê? Porque o jogo Vai jogar você Pra tela Veja Eu ganhei sete rodadas Meu amigo ganhou seis Eu ganhei cento e um mil e pouco Meu amigo ganhou sessenta e dois mil É bastante dinheiro Sem fazer absolutamente nada Vai cair nessa tela aqui E você vai precisar Clicar em repetir Ou um outro serviço qualquer Por isso que a cada meia hora Você precisa voltar Pra poder ver Se você vai ganhar Ou finalização Você vai ganhar mais E clicar pra repetir E confirmar Pra iniciar Aí coloca de novo O controle De cabeça pra baixo Os dois analógicos Um em direção do outro E pronto Vai fazer qualquer coisa Muito top Né pessoal? Então esse é o método AFK Agora Se você quiser ganhar Sem fazer o método AFK Vai pra uma sala Apenas por convite E entra Você vai ganhar Muito dinheiro Mais do que No método AFK O método AFK Só é bom pra quem Não tá com tempo disponível Pra jogar Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um grande abraço pra vocês E até mais pessoal Like no vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri